E então pessoal estamos aqui com mais um vídeo da nossa iniciação de uma série nova que vai começar em breve basta vocês lerem nos comentários se querem que a série exista no meu canal que é o nome da série vai ser minecraft vida né eu vou explicar como é que a série funciona bem pessoal eu no episódio anterior eu mostrei-vos a cidade né mostrei-vos a cidade aqui que a gente tinha aqui estas coisas todas esta coisa da polícia o hospital as lojas as casas aeronave tudo expliquei-vos tudo se não assistiram o vídeo anterior passem lá no canal e vejam lá o vídeo e então eu vou explicar como é que funciona a série bom pessoal minecraft vida é uma série que eu vou começar em breve basta vocês dizerem nos comentários que querem que a série exista no meu canal ou não é só dizer nos comentários mega gamer continua essa série sim de minecraft vida que eu quero vê-la e não sei que desculpei lá pessoal que estou um bocado mal da voz então não devem perceber muito bem mas depois deixem nos comentários esse tipo de fala que eu vos disse né para eu saber para começar a série a série vai ser assim primeiro eu vou jogar na dificuldade pacífico porque os mobs podem entrar aqui na cidade vem algum creeper a gente não consegue matar e ele dá cabo da cidade toda e isso a não quer que aconteça por isso vamos jogar no modo pacífico né dois vamos jogar no modo survival sempre só mesmo quando fizemos algumas casas ou isso que não vai aparecer no vídeo sempre que a gente fizer vídeos vai ser na no survival no criativo só quando não tivermos a fazer vídeos se a gente quiser estar a melhorar a cidade por isso só quando não tivermos a filmar é que não vamos estar a pôr vídeos 3 a partida vamos jogar com duas pessoas que eu e a Karina Gamer eu e a Karina Gamer vamos jogar os dois neste mundo né durante alguns dias já vos disse que aqui vai ser o Krusty Krab vai ser um restaurante né para a gente estar aqui a comer e este carro aqui vai balar para ali para a quinta então eu disse o 3 não sei se disse o 3 pronto pessoal nós não sabemos se dissemos o 3 ou não então podemos dizer 3 outra vez não faz mal ok 3 deixa ver não podemos fazer batota tipo como é que é explicar não podemos tipo ir roubar dinheiro no banco não podemos fazer nada disso isso só vai acontecer no futuro no futuro daqui talvez um mês ou dois quando a série já tiver bem grande quando tiver pelo menos aí no episódio 20 30 40 mais para o 5 então pessoal e talvez aí talvez eu faça esses episódios de roubar dinheiro e isso tudo e aí a nossa cidade já está muito maior né e então pronto então pronto pessoal as coisas da do as regras e os passos todos já disse tudo né e depois digam não se esqueçam de deixar nos comentários se querem que a série exista no meu canal ou não né é para eu saber se deve fazer a série ou não basta ter pelo menos 5 comentários 5 comentários a dizerem se querem que a série exista ou não ok então pessoal não se esqueçam de deixar aquele grande like neste vídeo é grátis e subscrever-se no canal também é grátis por isso apertem já se gostaram já desta ideia da nova série aqui no minecraft pocket editor na 15.4 e na 15.26 não se esqueçam de deixar um like e subscrever-se no canal é de graça pessoal não custa nada e até ao próximo vídeo falou falou e fui